E fala galerinha do YouTube, beleza? O que é que fala é o Headshotplay E hoje estamos fazendo um vídeo aqui de Black Ops 2 Nós vamos jogando aqui uma partidinha de... Começando com a Team Deathmatch, que é o TDM Vamos procurar uma fase aqui, achou aí, se vocês virem, foi rápido Rápido até demais Vamos ver se estou bom nesse jogo aqui, galera Vamos aí, galera Os players só esperando a hora de trocar tiro com o Lego Isso está iniciando aqui, é no standoff Aqui começamos com... Eu estou mais usando a... Vou usar mais a MP7, que eu estou querendo... Destravar aquelas fitas que eles falam que é cartão de visita Tipo esse cartão ali embaixo Tipo esse desenho, esse cartão de visita É... 150 kg com aquele negócio na frente Esqueci... Com aquele... Suporte na frente, que segura a mão ali, não tem? Então... Você vem com a mão e segura Matar 150 kg com a... Aí eu consigo desdravar Ah, o viado tinha um outro ali, velho E que pariu, hein? Desci CR aliado a caminho Ô, velho, não me assusta assim, não, velho Você mata do coração, tio Curação do adesivo Olha isso, Gagashi Esse Matheus aí Olha isso, ó Eita, freio, eu vou morrer Ameaça eliminada Ameaça eliminada Ameaça eliminada Ameaça eliminada Olha isso, essa eu não vi velho, eu não vi esse cara. Adesivo! Alvante a caminho. Tem o caderno da casa. Nossa velho, a maioria é assim velho, só apela pra esses negócios aí de colocar aquele negócio que dá choque e aqueles negocinhos, e aquela mina ali, os caras são chatos, só apela pra isso. Um dia eu vou fazer um vídeo, talvez no próximo, vai ser o tempo, vai ser eu ficar colocando esse negócio de choque em mina TRS pra ver se eles vão cair, se eles caem. Eu vou trollar eles com esses negócios agora, no próximo vídeo vai ser assim, por causa que os caras ficam chatos, tirando eu com esse negócio de comprar, com esse negócio de mina TRS. Da próxima vez eu vou fazer um vídeo fazendo assim, bora ver como vai ficar. o que é que eu vou fazer? Apesar que era pra mim tá usando a outra arma né, que eu tava desbloqueando a fita nas outras, mas vamos nessa aqui porque eu quero desbloquear aquela fita principal, que é a primeira, foco naquele. ó, travei ele na escada, não é que eu ia subir, não é que eu ia subir, travou. Que não Matheus? São Paulino! Ganhamos! Então é isso galera, este vídeo vai ficando por aqui, nós só vamos ver ali se eu ganhei ou não, aí eu vou finalizando o vídeo por aqui, vou até o próximo vídeo aí galera, e fique aí pra ver se eu ganhei. Infelizmente eu não ganhei galera, mas eu vou mostrar qual foco que eu tô colocando aqui, é pra desbloquear essa daqui, falta só 20kg, mas nesse vídeo não vai dar, então até o próximo galera, então é isso galera, falou galera e fui! Tchau! 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 Tchau!